Hey meninos e meninas, hoje eu estou para mais um vídeo de professora, né, estou me confundindo, de professora malvada, que vocês nunca viram e já passei todas as faces, né, então vamos lá, essa face é o começo, o que é que a gente tem que fazer? Olha, boa que minha mãe está aqui, né, está meio travado, olha, gente, tem um book que eu nunca fiz, mas a Renatinha já fez, pera, pronto, deixou, pode tocar a campainha, vai subir, olhando, Gente, esse book é muito legal, olha isso, ela acha que eu estou tocando a campainha lá em cima, olha essa coisa que maluca, mas olha aqui que tem chave de verde, mas essa coisa não precisa, aqui, aqui, ó, bora pegar a poeira, Para o que, agora, corre, professora, vem aqui Você escuta o que ela falou? Mano, fica na minha frente, por favor Então, né, pude formular, olha, ui, vamos baixar a porta para ela nem me ver Olha lá, gente, olha lá, Mr. Wee, e chama a Malu, minha prima, a Malu, chama a professora de Chifeia, e eu chamo ela de Mr. Wee, olha lá, gente, olha lá, gente, olha lá Olha aí, olha lá, gente, olha lá, gente, não esquece que isso é só um jogo, ok? Não faz risco Então, se inscreve no canal e até mais, tchau!